Oi gente, tudo bem com vocês? Terça-feira, 5 de março de 2024. Dia que enfim chegam boas notícias para a nação brasileira. Dia em que o jornalista Paulo Figueiredo, que está exilado nos Estados Unidos, foi oficialmente convocado pelo Congresso americano para prestar depoimento sobre tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil. Lembrando que Paulo Figueiredo é um jornalista exilado, que teve seu passaporte confiscado, ou melhor, cancelado, que teve as contas derrubadas. Fica até o final desse vídeo, eu vou trazer bastante desdobramento sobre isso. Inclusive eu já falei em vídeos anteriores, tem coisa acontecendo lá nos Estados Unidos que podem ser boas para nós. Eu até falei, não vou comentar por enquanto, deixa acontecer. Mas diante desses desdobramentos eu não posso deixar de trazer aqui para vocês. Eu sei que muita gente vive na tensão, afinal é só notícia ruim em cima de notícia ruim. Por isso eu faço questão de trazer esse conteúdo para vocês. Junto também, não posso deixar de trazer aqui o dia em que o Rio Grande do Sul para literalmente para receber Jair Bolsonaro. Por isso, já deixa o like nesse vídeo, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse conteúdo para frente, não menos importante, deixa aqui a sua mensagem, apoio ao Paulo Figueiredo, ao Bolsonaro e também de que cidade você está assistindo esse vídeo. E quando eu falo que o Rio Grande do Sul hoje literalmente parou para receber Bolsonaro, eu vou falar rapidinho sobre isso, porque o nosso foco vai ser Paulo Figueiredo. Mas eu não posso deixar de trazer isso aqui. O Tumulto BR trouxe aqui um vídeo da estrada. Olha isso. Vamos aqui a quatro quilômetros e meio de Nametóquio. Olha a filaiada. Para trás ainda não tem o que fazer. Tudo parado. É muita vontade de ver o Bolsonaro hoje. Meu Deus do céu, vai ter o recorde, eu acho. Ouviram o que o cara que está gravando fala? Quatro quilômetros para frente aí, antes de chegar em Nametóquio, já tinha carros e mais carros enfileirados. E ele fala, para trás também está do mesmo jeito. Record para ver Bolsonaro. E de fato isso não parece que é só um machismo. Bolsonaro traz imagens impressionantes da Expo Direto. Olha só. Expo Direto, Nametóquio, Rio Grande do Sul, 5 de março, 4h15 da tarde. Presta bem atenção nesse mar de gente, espindurado em trator, em estrutura, com imagem a perder de vista de gente recebendo Bolsonaro ao grito de moto. Olha isso. Imagens impressionantes. Olha isso. Olha isso. Olha que mar de gente. Eu já assisti esse vídeo algumas vezes. Todas as vezes que eu assisto me impressionam. Porque olha isso. É, parece que o Brasil, a direita, tem um líder de fato. A esquerda tende a desmerecer Bolsonaro a todo custo. Mas repetir o que ele fez na Avenida Paulista, agora uma semana depois, no Rio Grande do Sul, será que alguém da esquerda tem essa possibilidade? Tem essa capacidade? Olha isso. Olha essas imagens. Não tem espaço ali para mais ninguém. Literalmente, não cabe mais uma agulha. Olha que imagem impressionante. Bolsonaro arrastou multidão na Avenida Paulista, travou a Avenida Paulista. Quatro, cinco dias depois, parou, literalmente, aqui no interior de São Paulo, por onde passou e pelas cidades que passou, na região de Campinas. Agora, na sequência, traz essas imagens do Rio Grande do Sul. E lembrando que esse final de semana ele vai estar na Bahia. Vamos aguardar aí para ver os próximos desdobramentos. E aqui, vamos entrar já sem mais delongas no que Paulo Figueiredo tem para nos trazer. O Patriota traz aqui o vídeo, eu nem vou ler a legenda do que ele trouxe, porque fala algumas palavras que, enfim, né? Eu quero trazer para iniciar o contexto de Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, trazendo boas novas para nós, quando ele comenta sobre conversas que teve com o Trump e o que o Trump pretende fazer em relação ao Brasil. Prestem bem atenção. Falando de Bolsonaro, a primeira coisa que ele perguntou, olhou e falou, como é que está o seu pai? Como é que está o Jair Bolsonaro? E, obviamente, foi dito a ele a situação. Ele tem um carinho enorme pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Trump sabe da injustiça, sabe o que eu estou passando, sabe o que o Bolsonaro está passando. Vários assessores do Donald Trump têm uma relação pessoal com o Brasil. O Felipe Martins é um cara conhecido e querido. O caso dele, inclusive, assustou muito o Trump. E, lembrando, o Alexandre cometeu a loucura, em 2021, no 7 de setembro, de deter, igual ele fez agora com o Sérgio Tavares, deter o Jason Miller, que, na época, era CEO do Getter, já tinha sido o porta-voz do Trump e hoje é quase que o braço direito do Trump. Então, vocês pensam o seguinte, o Alexandre de Moraes já deteve e criou uma briga pessoal com o cara que é o braço direito do futuro homem mais poderoso dos Estados Unidos. E eu não posso dizer aqui tudo o Trump disse, mas eu falo que, caso ele seja eleito, o Brasil vai ser um assunto pessoal para ele. Ele falou aí várias coisas, mas aí Deus me livre, violar a confiança e dizer as coisas pesadas que ele falou, mas o que dá para dizer é que, caso o Trump vença, o sistema vai ter um adversário poderoso fora do Brasil. E eu prometo a vocês, se eu estiver sobrevivendo até lá, eu vou fazer todo o possível no sentido de nós usarmos esse aliado, óbvio, respeitando sempre a soberania do Brasil, sempre diante das regras internacionais. Enfim, aqui ele entra mais no contexto, mas, alguns dias atrás, Paulo Figueiredo fez esse vídeo comunicando, logo depois da sua entrevista para o Tucker, que tinha conversado com o Trump e Trump se dispôs. Se eu for eleito, o Brasil é um assunto particular, pessoal que eu quero tratar. isso porque, hoje, um dos seus braços, né, um dos seus porta-voz aí, em uma das suas últimas viagens para o Brasil, teve problemas por aqui. E na sequência, hoje, né, sai mais um vídeo de Paulo Figueiredo, e esse daqui, hum, aqui é onde vem, literalmente, a dinamite. Movimento sem picanha atrás, ó, grave. Paulo Figueiredo foi convocado para depor no Congresso dos Estados Unidos sobre a situação do Brasil. Se você não compartilhou esse vídeo, manda pra frente, clica no botãozinho de compartilhar, envia aí, pra quem precisa, né, receber aí boas notícias. Tem muita gente desanimada, e isso aqui, pode ser que seja aí, uma luz no fim do túnel pra nós. Olha só o que Paulo Figueiredo traz no dia de hoje. Depois do Tucker, vários novos desdobramentos surgiram. E eu vou anunciar pra vocês, aqui, ao vivo, agora, no programa, que eu fui convocado pra depor no Congresso dos Estados Unidos da América sobre a situação do nosso país. E eu vou com prazer. Na semana que vem, o Congresso, Casa dos Representantes, o Comitê de Direitos Humanos, vai fazer uma audiência pra ajudar a determinar se o Brasil ainda é uma democracia. Nós sabemos que não, e eu vou explicar no limite da minha eloquência o porquê. E a partir daí, o governo americano pode, nessa, ou na próxima administração, reformular as suas relações com o Brasil. O Trump, e a gente vai falar dele daqui a pouco, parece que vai voltar. E ele e o seu entorno também estão muito bem informados por nós sobre o que está acontecendo no Brasil. Ora, o próximo presidente dos Estados Unidos talvez tenha assessores pra América Latina e o Brasil, pessoas nas quais ele confia. Nós não sabemos ainda quem são essas pessoas, mas nós podemos sonhar. As ditaduras como a Cuba, Nicarágua, Venezuela e até a Rússia já sofrem sanções duras do governo americano. Será o Brasil o próximo? Sanções como essa podem prejudicar os negócios de muita gente da elite que hoje apoia o Alexandre. e nós também vamos falar sobre essas pessoas. A conta está ficando e vai ficar cada vez mais cara. Depois do Tucker, vários novos. Tá aí, ó. Palavras de Paulo Figueiredo desenhando. Eu nem preciso comentar em cima do que ele comentou porque ele foi bem didático. Ele vai prestar depoimento, os Estados Unidos vão entender se o Brasil deixou de ser uma democracia e caso a partir desse depoimento dos Estados Unidos chegue à conclusão que aqui não é mais um país democrático sanções vão vir. Sanções que vão afetar diretamente aqueles que fazem o L. E a partir daí meus amigos muita coisa pode acontecer. Então fiquem ligados prestem atenção aí nos movimentos nos desdobramentos que teremos nos próximos dias porque parece que o jogo pode virar para o nosso lado. Continuem jejum e oração continuem clamando para que Deus nos acuda de alguma maneira. Eu não tenho dúvidas de que essa movimentação do nada de Paulo Figueiredo conseguindo entrevista com o Tucker ele explicou bastante coisa já depois com o Trump e tudo mais tudo o que vem acontecendo eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que isso é resposta das orações mas do clamor da nação brasileira temente a Deus que defende que o Brasil seja um país livre que é a vontade de Deus escancarada não tem nem o que a gente questionar como Deus sempre nos quis livres libertos então cabe a gente aguardar mas continuar clamando a Deus para que ele termine a boa obra que ele começou sabemos que Deus é fiel para terminar a boa obra que ele começou e dessa vez não vai ser diferente então é questão de tempo e lembre-se tem daquele detalhe Dilma caiu depois de ir para cima de Israel e Lula cometeu o mesmo ato então creio que muitas coisas vão acontecer nos próximos dias curta, comentem compartilhem fiquem com Deus e até o próximo vídeo